Ela é especialista em investimento, ações, bolsa de valores, influenciadora e mentora quando o assunto é dinheiro. O bate-papo de hoje é com ela, Diana. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contra a Mão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quis ou quer perguntar, na minha frente, nada mais, nada menos do que Diana. Caramba. Tudo bem? Como que você tá? Tudo ótimo. Se sentindo a Beyoncé? Tô me sentindo a Beyoncé, tô até um pouco envergonhada aqui com tantas câmeras. Posso pedir pra soltar uma musiquinha? Pode, pode, pode. De leve? Não, menos, né? Menos, menos, menos. Caramba, Didi no UK, é isso? Isso, Didi no UK. Uma mentora. Isso. A mulher que manja dos paranauê do dinheiro ali. Tem a rainha da Inglaterra e a rainha dos investimentos, é Didi. Olha só. Toma! Tem o rei do podcast, o rei do tráfego e a rainha dos investimentos. Na terra da rainha. Você é a rainha dos investimentos? Sou a rainha dos investimentos. Já começou aqui em cima, dois pés no peito, legal. A gente não começa, né? Se é pra chegar, é pra chegar chegando. E chegou tal, o taierzinho, naquele clima, né? Gostei, legal. Pronto pro meu primeiro milhão. Isso já é um tema também seu, né? O que é uma... Isso é o meu bordão, né? Eu sempre falo pros meus seguidores, pra todo mundo que me acompanha, é vem primeiro milhão. E esse é o meu foco, né? O meu objetivo é chegar no meu primeiro milhão. No primeiro. E depois os outros acabam chegando muito mais fácil. Você acredita que pra chegar no primeiro milhão, qual é o caminho? Qual é essa linha do tempo aí? Por tempo? Olha, eu pretendo chegar até os meus 50 anos no meu primeiro milhão. Isso é uma meta mais longa, mas obviamente, investimento, chegar a esse montante, vai depender muito da minha disciplina, do meu foco. Então, quanto mais eu conseguir colocar, mais perto eu vou estar. Então, esse é o meu foco de hoje. É o foco que eu tento passar pras pessoas, né? O quanto você tem que ser disciplinado pra poder chegar onde você quer, não só nas finanças, né? Mas também na sua vida pessoal, em qualquer outra área da sua vida. Então, eu sou muito focada nisso e acabo fazendo disso uma brincadeira, né? De vem primeiro milhão. Legal, legal pra caramba. Inclusive, até eu lancei, o nome da minha mentoria é Meu Primeiro Milhão, pra fazer esse incentivo, né? Que quando a gente tem algo lá no final do túnel pra gente se espelhar, pra gente, ó, é nisso que eu tô correndo atrás, acaba sendo muito mais fácil, né? O nosso percurso até chegar lá. Interessante. Então, estamos aí, todo mundo junto, né? Muito legal. O pessoal fala muito sobre o poder da visualização, né? Se você pode visualizar, então é porque você pode alcançar. E é legal você ter isso como bordão, referência, foco. Mas a gente vai falar muito sobre grana, investimento, forma, como fazer. Mas como que você veio, como que você parou nesse lance aí? Você nasceu, tipo, você é uma mentora de investimentos. Como é que foi esse lance? Na verdade, eu nunca nem imaginei que isso pudesse acontecer, que isso pudesse ser a minha profissão, de fato, e que eu fosse amar tanto. Se eu ficar olhando pro meu passado, eu vou ver que isso já estava em mim há muito tempo. Olha. Eu lembro de quando eu tinha uns 13 anos e os meus pais estavam cheios de dívidas. E eu lembro de ficar uma cena muito forte na minha cabeça, eu dobrando as roupas que eu tinha tirado do varal e eu tentando imaginar como eu poderia ajudar meus pais a organizar e pagar essas contas. E, assim, muito ingênua, né? Eu pensei, por que que os meus pais não pegam, dão cheque pra todo mundo pra que eles devem e devem só pra um lugar e vai lá e negocia no banco somente aquele valor. Aí eu pensava, será que eu pego um emprego? Porque eu morava na roça, bem na roça, uma cidade de 3 mil habitantes. Uau. Uma cidade no extremo sul catarinense, que se chama, um bairro, na verdade, a cidade se chama Timbé do Sul. E o bairro que eu morava, que era na roça mesmo, meu pai plantava fumo e arroz. Caramba! Morei no meio das galinhas, das vacas, dos... Ninguém imagina, né? Olhando, né? Não faz essa associação. E eu pensava, ah, vou achar um emprego, vou fazer alguma coisa pra tentar ajudar eles. Então, eu acho que essa questão de planejar e tentar ver uma forma de sair das dívidas, dessa organização financeira, sempre esteve em mim. Mas, pra mim, isso acho que era muito vago. E também quando eu estava na escola, eu mudei... Assim, eu queria fazer química e aí acabei fazendo, no final, educação física. Olha, tudo interligado, né? Tudo muito interligado. Então, acho que nada é por acaso, né? A educação física me trouxe até aqui. Ela contribuiu muito. Porque, às vezes, as pessoas pensam, nossa, mas educação física não tem nada a ver. Mas a ligação que eu tive com a educação física foi totalmente diferente, talvez, de que alguém que só foi pra faculdade e só atuou na parte prática. Porque eu digo parte prática é você só atuar como personal, dar aulas ou dar aula na escola, algo assim. O meu caminho na educação física foi totalmente ao contrário. Foi na questão de gestão, administração de pessoas. Então, eu sempre gostei muito disso. E eu, depois de muito tempo, depois que eu comecei a trabalhar com finanças, eu percebi que eu... Todas as vezes que alguém me falava, vamos... Eu preciso resolver uma situação financeira. Eu estava lá. Eu tinha vontade de fazer isso, sabe? De ajudar, de organizar. Então, eu estava muito quietinho ali em mim. E eu acho que, assim, no decorrer da minha vida, várias pessoas contribuíram pra que eu tivesse essa... Hoje, essa organização financeira que eu... Eu lembro do meu segundo chefe, né? Porque o meu primeiro chefe foi... Eu trabalhei de babá. Meu primeiro emprego, eu fui babá. Tinha 15 anos. E o meu segundo emprego foi numa academia. E eu nem sabia que ia fazer educação física, mas me apaixonei pela academia, né? Pela... Lá. O clima e tal. É, gostei bastante. E o meu chefe sempre falava. Diana, guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Meu pai também sempre foi muito assim. Então, eu, portanto, fiquei... Por eles terem se endividado, perderem tudo que tinham por causa de dívidas, eu fiquei com muito medo. Então, tudo que... Qualquer coisa que tinha que eu pudesse comprar parcelado, isso já... Eu já não conseguia, porque eu tinha muito medo de poder passar algo. Que os meus pais passavam. Eu acho que isso... Até a relação que a gente tem com o dinheiro vem muito dessa nossa infância. Como a gente foi exposto à relação do dinheiro. Então, como que os nossos pais lidavam com o dinheiro? Sim. Então, isso acaba interferindo muito e a gente pensa que não. Em mim, interferiu do fato de que eu não queria gastar com nada. Nada. Então, eu era muito mesquinha. Então, assim... Quando eu falo de planejamento financeiro, quando falo de finanças, eu sempre vejo que não é você se restringir. É você equilibrar para você poder usufruir de todas as formas. Tanto você pagar suas contas em dia, mas você também ter o lazer. É super importante. A gente, o ser humano, a gente não consegue viver ali trabalhando, só pagando conta. A gente vai entrar em colapso. E também pensar no futuro. Que muita gente não pensa. Então, com esse contato com as pessoas, eu sempre pergunto. Quantos de vocês têm um plano de aposentadoria? Quantos de vocês pararam para pensar na aposentadoria? Ninguém. E nós hoje temos... Eu tenho 30 anos. Eu só fui parar para pensar isso há dois anos atrás. Quando eu entrei no mundo das finanças. Para estudar para mim. Que foi quando começou a estourar. Natália Arcuri no Brasil. Primo Rico. E aí eu comecei. Não, mas tem alguma coisa aí? Eu vou começar a estudar isso. Eu quero me aposentar. Eu quero ter o meu milhão. Então... E se você for pensar assim... Eu sempre mostro na minha mentoria uma tabela. Quanto você deveria colocar por mês para poder chegar ao seu milhão? É que para poder chegar ao seu milhão, você vai precisar de tempo. O investimento é uma coisa... É os juros compostos trabalhando para você. Hoje pode ser que você ganhe um dividendo, alguma coisa, uma migalhinha na sua conta. Mas se você manter fazendo isso todos os meses, lá no final vai dar resultado. E a gente não quer esperar, né? Sim. A gente é imediatista. Você quer tudo para ontem. É comum do ser humano. Mas, interessante, é como se as finanças já estivessem em você desde a infância, lugares que você trabalhou. Mas o clique que você fala assim, cara, agora eu vou trabalhar com isso. Eu quero ajudar outras pessoas. Qual foi esse clique? Como que isso aconteceu? Como é que essa virada é de chave? Então, quando eu mudei para Londres, foi em 2019. Eu já estava estudando sobre isso. Mas para mim. Para mim mesmo. Foi quando eu entrei nessa era do... Todo mundo começou a ver Natália Arcuri e tudo mais. E aí eu seguia um... Frequentava um grupo de meditação. Que legal. E esse era um grupo de basicamente mulheres. E todos os meses nós tínhamos um assunto. E era fevereiro, janeiro ou fevereiro de 2019. 2020, o ano passado. 2020, o ano passado. E essa minha amiga que faz, que acompanha o grupo, que faz, monta todas essas palestras e tudo mais. Que a gente discute vários tipos de coisas. Ela falou nesse dia que ela estava se organizando financeiramente. Aí já lançou uma luzinha na minha cabeça. Preciso ajudar ela. Assim, eu falei assim. Ai, eu vi que você está precisando de ajuda financeira. Eu posso te ajudar. Mas não assim que eu ia cobrar nem nada. Era porque eu amo fazer isso. É seu. É mais forte que você. É assim. Quando eu vejo alguém com dificuldade financeira, eu quero ajudar. Eu quero te fazer. Então, vamos organizar isso. Vamos fazer um plano. Que louco, cara. E aí eu falei isso para ela. Ela falou assim. Você não quer vir e dar um... O próprio... A gente chama chá com espiritualidade. Você não quer vir fazer um workshop? Falar sobre finanças pessoais como organização, planejamento financeiro? Eu morrendo de medo, né? Eu falei. Sim. Ok. E aí eu comecei a ajudar ela. E fui dar, então, esse workshop. Falar sobre finanças pessoais, organização financeira. E nesse dia, uma mulher que estava lá, que tenho até que agradecer a ela, não lembro o nome. Ela olhou para mim. Eu não quero saber nada do Brasil. Eu quero saber... Como que eu invisto aqui? No Ok. Como que eu investi a partir daqui? Uau. Eu parei. Fiquei assim. Olhei para ela. Olha, eu não sei. Mas eu vou descobrir. E a partir desse dia, eu nunca mais parei. Que coisa, cara. E uma coisa que as pessoas sempre falam. Diana, eu não sei falar inglês. Ou eu não falo inglês bom. Gente, eu não tinha o inglês bom para isso. Eu via os vídeos no YouTube cinco, seis vezes para conseguir entender. Quando eu ia ler um artigo sobre que eu lia e não entendia, copiava o Google Tradutor. Boa. Interessante. Então, assim, eu não deixei que uma pequena coisa fosse me impedir de descobrir aquilo que eu tanto queria. Porque essa pessoa, ela atiçou algo em mim. Que louco. E aí, eu pensei, eu não vou parar. E eu estudava. E a pandemia me ajudou. Eu não posso dizer que não. Porque me fez focar. Eu não tinha distração nenhuma. Eu não podia sair de casa. A gente tinha que ficar dentro de casa. Eu continuei trabalhando. Eu trabalhava de nani na época, né? Desde que eu cheguei na... Primeiro eu morei na Irlanda e depois em Londres. Então, eu trabalhei com a mesma família por todo esse tempo. Então, eu trabalhava o dia todo. E a noite eu estudava. Final de semana eu estudava. E aí, eu pensei. Deve ter muito brasileiro aqui. Brasileiro, português. Que talvez tenham a mesma vontade de saber. Mas se acham incapaz por causa do inglês. E a gente fica muito assim, né? Eu sempre fui muito insegura em relação a isso também. Então, pensa que o inglês pode atrapalhar tudo. Mas, na verdade, não. Não me atrapalhou de maneira alguma. Eu só achei outras maneiras. Quando eu não entendia algo. Que eu falava com algumas amigas minhas. Que falavam o inglês melhor. Eu mandava, você entendeu? Até para eu traduzir e postar no meu Instagram, né? Boa. Então, eu pensava assim. Você entendeu da mesma forma que eu entendi? Olha, eu entendi isso. Você entendeu? É isso mesmo? O que eu estou postando? Você está entendendo? Para saber se a tradução também... Então, eu pensei assim. Eu vou compartilhar isso com as pessoas. Deve ter muita gente. Querendo isso. E aí, eu montei mais para mostrar. Para compartilhar as informações. Que a gente tinha aqui no OK. A gente mora aqui. Muitas pessoas moram aqui há décadas. E não tem a pretensão, talvez, de voltar para o Brasil. Mas mesmo que tenha pretensão, é importante você saber o que você passa aqui também. Fora da casinha do Brasil ou dos Estados Unidos também. Mas saber o que esse país tem para nos oferecer. O que ele tem? E eu descobri várias coisas boas. E foi um sucesso que eu nem imaginei. Eu não imaginava. Eu não imaginava que fosse acontecer dessa forma. Foi fluindo. Foi. As coisas foram crescendo naturalmente. E hoje você tem um domínio técnico. Domínio, assim, no melhor sentido da expressão. De como a pessoa pode investir aqui. Utilizando... Eu vou chamar de plataformas. Me corrija se eu estiver errado. Utilizando as plataformas daqui mesmo. Basicamente isso. É como eu falo que é investindo a partir do que? Na questão da questão residencial. Eu moro aqui. Tá. Então eu moro aqui. É como se eu estivesse no Brasil. E o que o Brasil me oferece para eu investir? Ou lá, ou nos Estados Unidos, ou na China, no Japão, o que for. Ok. Mas é a partir daqui. Não que necessariamente o que eu ensino é você investir aqui. Entendi. O que o governo me dá de opções, talvez tributárias, que eu possa estar investindo a partir daqui, entendeu? Desculpa, nosso café. Perdão, João. Foi eu. Foi eu. Eu sempre esqueço a máquina de café ligada e ela faz esse big barulhão. E o João já me olha com aquela cara como quem diz. De novo, né, Edu? Legal. Então quer dizer que a gente tem um governo aqui que ele incentiva que eu invista a partir daqui? É, ele te dá uma opção. Eu acho que o Reino Unido, ele tem algo aqui que ele incentiva muito você a guardar dinheiro para comprar casa. Ele te dá muito, que eu falo em isenção de imposto para você investir, para você investir para sua aposentadoria, por exemplo. Então, coisas que eu nunca tinha visto em nenhum país. Então é realmente algo que a gente tem que aproveitar. E muitas vezes a gente fica com aquela questão, não, porque o melhor é investir ou só no Brasil, ou a partir do Brasil. Mas sabendo que aqui onde a gente mora a gente também tem algumas coisas boas. Não que não é para investir no Brasil. Eu acho que cada um tem que ter a sua estratégia de investimento, mas utilizar também o que a gente tem aqui mesmo, que você vai embora daqui a algum tempo, mas utilizar o que tem para te oferecer aqui. Se você fosse classificar como um passo a passo, ok, ok, eu entendi, Diana, entendi que é possível fazer isso aqui, entendi que a internet está em ebulição, incentivando as pessoas a investirem, e eu quero fazer isso. Eu quero começar a ser um investidor. Qual seria o meu primeiro passo? Qual seria a primeira fase? Talvez você poderia responder, é comprar a minha mentoria, mas antes dela. Qual seria o meu primeiro passo para eu começar a investir, o meu start? Antes de começar a investir, a gente tem que arrumar a casa e saber como é a nossa relação com o dinheiro. Porque muitas pessoas querem investir, mas não tem nenhuma reserva financeira. Por exemplo, ano passado, quantas pessoas que não tinham nenhuma reserva financeira se desesperaram com o Covid? Nem se não, não estou dizendo que vai sempre acontecer algo assim. Sim. Mas até esses dias eu comentei, estava lendo num livro, na verdade, que até você ter uma reserva financeira não quer dizer só você esperar para o seu dente quebrar, ou para você alguma coisa quebrou dentro da sua casa. Mas imagina você ter uma reserva de pelo menos seis meses das suas contas, que você está tranquilo, você tem aquilo, e você está trabalhando num lugar que você não é feliz, que você tem um chefe que te explora. E se você tem uma reserva de emergência, você pode dizer assim, o seguinte, eu não vou mais aguentar desaforo. Eu tenho uma reserva e eu posso ir tranquilo, sair desse emprego e procurar outro. Então, eu digo que o primeiro passo é você ter a liberdade de fazer escolhas. Então, você ter essa reserva financeira vai te dar essa liberdade. Você ter essa relação, uma relação tranquila com o dinheiro, de saber que você pode gastar num barzinho no final de semana, que você pode viajar, mas você ter um equilíbrio de, ah, ok, então todos os meses eu guardo um dinheiro que é para eu viajar, o dinheiro que vai para a minha aposentadoria, para os meus investimentos, ou para comprar uma casa, depende, né? Cada um tem os seus próprios objetivos. Mas a questão é, como que é? Tem muitas pessoas que não sabem nem o quanto gasta, não sabem nem o quanto gasta no supermercado. Ah, Diana, mas eu preciso saber disso. Sim, é o seu dinheiro, você tem que ter noção do que você gasta, o que você faz com ele. Muita gente que, às vezes, tem um salário mais instável, não sabe nem o quanto ganha. Então, assim, primeiro você tem que saber o quanto ganha, o quanto você gasta, e qual que é a porcentagem que você direciona para guardar, né? E aí você ter, a primeira coisa é você ter que ter uma reserva financeira. Normalmente uma reserva, a indicação é que ela corresponde a seis meses do seu, cada gasto mensal que você tenha, que você tenha uma reserva de seis meses, mais ou menos isso. Sim, é, digamos que as coisas mais essenciais. Então, o que você precisa para viver. Digamos que você ficar sem emprego hoje. Ok. Você teria que pagar aluguel, consultar outros tipos de impostos, remédios, escola de filho, coisas assim que realmente você vai precisar. Agora, Netflix, Spotify, essas coisas assim. Superfluos. É coisas que você pode cortar, que você pode tirar, que você não vai morrer, por exemplo, você não vai passar fome por não ter isso, né? Colocar alimentação, transporte, são coisas que você precisa. Então, somou tudo aquilo, deu mil pounds, por exemplo, sendo bem, né? Nossa, que vida boa essa. Mil pounds. Então, você multiplica por seis. Eu digo que quem quer self-employed ter uma reserva um pouco maior. Tá. Eu gosto de falar. Tenha doze meses, né? As pessoas dizem que você é maluca. Não sou maluca, gente. Eu sempre prezo a minha segurança primeiro. E antes de investir, você tem que ter segurança. Ficar tranquilo. E muitas pessoas pensam, ai, nossa, dez mil pounds pra minha reserva de emergência, você tá maluca? Eu falei, não, você não vai dizer que eu tô maluca quando você precisar desse dinheiro. Então, primeiramente, eu digo, é arrumar a casa. Então, tá, beleza. Sabe, você tem domínio sobre as suas finanças, você tá montando a sua reserva de emergência. E umas coisas que as pessoas sempre perguntam, tá, mas então se eu tô montando a minha reserva de emergência, eu não posso investir? Você pode, mas eu sempre falo, tenha pelo menos dois meses já inteiros. Específico pra isso. Muitas pessoas têm mais ou menos, né, não sei quantos anos você tem, eu tenho 30. Mudar essa página. Não precisa, né? Não precisa falar. Mas assim, eu esperei 28 anos pra começar a investir. Interessante. 28 anos. Agora, muitas vezes, as pessoas não querem esperar um ano pra montar a sua reserva de emergência. Eu esperei 35. E aí querem, eu quero agora, eu quero agora. Eu entendo que a pessoa, quando começa a estudar, fica naquela loucura. Sim. Então, assim, organiza o seu orçamento, joga mais, vai fazer uma renda extra, vai colocar mais dinheiro, então, na sua reserva, pra sobrar um pouquinho pra você poder investir, então? Segura. Você tocou num ponto que eu acho muito legal, e os gurus falam disso. Inclusive, o seu pensamento tá muito alinhado com o Tiago Negro, né, nesse debate entre ele, Bruno e Natália. Uns defendem 3, 6. O Tiago defende 12, até por razão da pandemia. Renda extra. O que que é, ok, linha do tempo. Consegui ter a minha, meu fundo de emergência. Posso chamar assim? Pode. O que é mais importante nesse momento? Eu conseguir ganhar mais dinheiro ou poupar do que eu ganho? Sempre você conseguir ganhar mais dinheiro. Só que uma outra coisa muito importante. Muitas pessoas começam a ganhar mais dinheiro e aumentam também os seus gastos fixos. Então, é assim, você aumentar o seu ganho, mas também manter, ou geralmente a gente aumenta um pouquinho, mas assim, a distância entre um e outro tem que ser uma distância razoável, né? Não assim, eu tô aqui, eu tô ganhando isso e os meus gastos estão literalmente juntos, colados. Então, é bom você ter realmente um espacinho. É algo que vai te dar aquela folga. E é nessa folga que você vai direcionar para o seu dinheiro render, trabalhar para você. E não você ficar ali todo mundo, eu só pago boleto, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Então, usar a renda extra. E eu acho que a gente que mora aqui fora do Brasil, fazer renda extra é algo muito mais fácil. Sim. Primeiro que no Brasil, eu acho que ninguém nunca iria fazer, ah, eu vou fazer uma faxina para ter uma renda extra. Basicamente, pouquíssimas pessoas fariam isso. Aqui, faço. Eu, Diana, tô trabalhando com o meu negócio e eu continuo fazendo babysitting para ter renda extra. Porque a minha cabeça é aumentar o meu patrimônio cada vez mais e isso vai aumentar o meu patrimônio. Por que não fazer? Interessante. Tá ficando forte o negócio aqui. Vamos, eu vou voltando como se eu estivesse falando com o basicão ali em casa. Sim. Já sei quanto eu gasto, sei quais são os meus custos, tenho o meu salário, já tenho um fundo de emergência. Perfeito. Tecnicamente, essa é a linha do tempo, né? Não dá, o caminho mais seguro é esse. Isso. Se o cara tá assistindo a gente agora, o cara não investe, organiza suas contas, tem um fundo de emergência no mínimo de seis meses. Isso. Três, dá também? Assim, ó, depende muito também da questão, como lá no Brasil a gente tem, né? Quem é funcionário público, a gente diz que pode ficar com três meses. Geralmente aqui, quem tem um salário mais, um trabalho mais estável, né? Pelo menos três meses. Mas assim, tenha seis, ou quando você atingiu os três meses, pode começar a investir. Aí você faz aquela divisão. Ah, eu tenho mil pounds, então 50% vai pra minha reserva de emergência e 50% vai pro restante dos meus investimentos. Legal. Ou pra outro tipo de objetivo que eu tenho. Então é muito importante você saber o que você quer, né? Eu sempre falo que faça, sente, você sabe o que você quer da sua vida. Você sabe quais são os seus objetivos de curto prazo, de médio prazo. Muitas vezes a gente não tem certeza de que eles vão acontecer, mas não é por isso que a gente não tem que se importar com eles. Então assim, beleza, eu não sei com quanto eu quero me aposentar. Ou eu não sei com que idade eu quero me aposentar. Mas porque você não sabe, você não vai começar a guardar dinheiro, não vai investir por causa disso. Ah, eu não sei se eu compro uma casa ou não, se é isso que eu quero. Então comece a reservar um dinheiro pensando que se você comprar. Se você não comprar, você investe esse dinheiro depois. O seu conselho, pela sua experiência, qual o percentual daquilo que eu ganho, que eu reservo pra utilizar como... Quando a gente fala de investimentos, me corrija. A gente tá falando de compra de ações, especificamente isso ou não? Você pode investir não só em ações, mas você tem renda fixa, tem outros tipos de investimento. Mas basicamente renda variável e renda fixa, que são os dois. Renda variável varia, então essa que depende do mercado, onde que a gente compra essas ações. Trabalha mesmo na bolsa de valores, ela sobe, desce, então ela é variável. A gente nunca tem certeza, eu não posso dizer pra você o seguinte, você vai comprar essa ação e ela vai te dar 10% ao mês. Então é variável, a gente nunca sabe. Mas no longo prazo, principalmente na renda variável, a gente vê a média. Um ano pode ter sido bom, o outro não foi e a gente tem a média, porque a gente investe pro longo prazo. E a renda fixa é algo, só pra distinguir, é algo que é um investimento onde você sabe qual vai ser o seu retorno. Você já tem um contrato ali, é o seguinte, eu, Diana, preciso de dinheiro emprestado, você tá me emprestando e eu vou te pagar 4% duas vezes por ano, basicamente. Não que isso seja verdade, tá gente, é só um exemplo. Já pediu. É só um exemplo. Então, basicamente, você tem uma visão de quanto você vai receber. E nem sempre porque renda variável é 100% seguro, tá? Sempre tem um risco. Sempre você depende de outra pessoa, de uma instituição, de pagar. Então, obviamente, tem investimentos de renda fixa que são muito seguros. Mas não sempre, não posso dizer que são 100% seguros. Porque a gente depende de outra pessoa, né? Você, eu sei que às vezes é até difícil dar conselhos nesse sentido, mas a sua maior experiência tá na variável ou na fixa? Mais a variável. Variável, ok. Eu gosto muito da variável. E aí, linha do tempo, a gente tá falando de investimento em libras pra investir. Existe a Bolsa de Valores daqui da Inglaterra? Existe. Como é que é o nome dela? É a, eu chamo ela LSE, que é a London, a Bolsa de Londres, né? Ok. Bolsa de Londres. Então, ela é uma Bolsa super antiga, já foi referência mundial, mas já foi perdendo o lugarzinho dela para os Estados Unidos, né? Hoje, é Estados Unidos, China, são mercados muito fortes. Então, mas acaba que a Bolsa de Londres, ela é a maior aqui da Europa, né? A gente tem, na verdade, assim, ela, por ser um país pequeno, ela é muito grande. Entendo. Quando a gente fala de grande, é por quanto ela vale, né? Então, basicamente, ela e a Euronest, que a Euronest é um ninho das bolsas da Europa toda. Então, elas participam dentro dessa. Então, basicamente, assim, Euronest é maior em número de empresas listadas, né? Porque ela junta vários tipos de empresas, vários tipos de bolsas, né? E aí, mas para o valor de capitalização, elas são bem parecidas, né? E quanto o valor de capitalização, quer dizer quanto elas valem, quanto a junção de todas as empresas que estão lá dentro valem. Então, na soma daria, ah, essa vale, sei lá, 3 bilhões, essa vale 3.500 bilhões, entendeu? Então, mais ou menos assim. No Brasil, por exemplo, quando eu comecei a fazer investimentos, eu abri uma conta no Banco Inter, fiz lá o processo do Home Broker e comecei a comprar com o valor que eu tinha. Comecei com mil reais, é o que eu tinha em mãos, comprei, gostei do game e as coisas, elas vão avançando. Hoje, quando eu acompanho o seu conteúdo, você já me abre a visão para, opa, você pode, ao invés de investir somente no Brasil, Edu, recalcular aí qual é a sua rota, o seu plano, o seu projeto, e você pode investir na Bolsa aqui. Meu comparativo é, no Brasil foi muito simples para eu fazer. Como que é aqui? Existe um banco online? Como é que eu faria esse processo? Não, Edu, isso é só conteúdo exclusivo. Como que é esse processo? Qual a complexidade dele? Como é que funciona? Sinceramente, eu acho que aqui é muito mais fácil. Uau! Muito mais fácil. Tá brincando. Muito mais. Pelo menos, né, quando você abre um Home Broker no Brasil, você vê que milhões de gráficos, já vem uma tela preta, meu Deus. E as ações, elas têm um número diferente, eu já não sei qual que é a vida. Sim, sim, sim. E aqui eu acho muito mais fácil. Aqui você faz nos aplicativos mesmo, você consegue fazer os aplicativos, né, que eu chamo de low cost, são os mais baratos, principalmente para nós que somos pequenos investidores. Algumas plataformas, elas acabam comprando, a gente chama elas de premium, né, são um pouquinho mais caras. E assim, eu sei que dá muita confusão, porque quando eu comecei a estudar os investimentos aqui, eu falava, vou lá, vai ter cinco plataformas também. Como no Brasil, né, super, super fácil. No Brasil, para encontrar uma plataforma é fácil. Sim. Mas eu digo, a questão do layout aqui é muito, eu acho, muito mais prático. Mais prático. Aqui no UK, tem mais de 20 plataformas de investimento. Tá brincando, cara. Cada uma tem um tipo, por exemplo, basicamente todas tem para você investir na bolsa de valores. Tá. Mas algumas você não pode comprar, por exemplo, somente uma ação específica. Você vai poder comprar um fundo. Ou são só fundos e ETFs. O que são esses fundos, né, para quem não sabe? Imagina que é um saquinho e dentro dela tem vários tipos, dependendo de onde que é esse fundo. Ela segue, geralmente, né, ou um índice, se for um fundo de índice, vai seguir, por exemplo, uma carteira fictícia. Ele vai só copiar e vai colocar as mesmas empresas lá dentro. E aí eu falo assim, é o seguinte, eu sou uma gestora de fundo. Eu fiz um fundo ali para você. Esse aqui é o fundo das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí eu aqui, ó, seguinte, eu estou te vendendo esse aqui, é um saquinho. E você vai comprar esse saquinho, mas eu vou te cobrar 0,9% para você comprar esse saquinho, tá? Aí, beleza. Aí você só coloca o seu dinheiro lá dentro e ele vai seguir o que é aquele índice, né? O que é aquela carteira fictícia de empresas, elas performam. E aí, como eu copiei essa carteira, então ela vai render exatamente como esse índice. Então, algumas empresas, algumas plataformas, principalmente uma que é muito conhecida aqui, que é uma das mais baratas, que a gente chama, é a Vanguard. 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 Ela só, você só pode investir em fundos e ETFs. Segura, porque essa informação vale ouro. Isso aqui vai virar até um corte aqui. Você quer investir no aplicativo e tal. Vanguard, ela é específica para fundos e ETFs. Isso. É uma plataforma simples de se utilizar. Muito simples. Ela é muito simples e ela é super barata. Ela é super barata. Super barata quanto? Ela cobra 0,15% da taxa da plataforma por ano. Tá. Então, em cima do que você colocou lá. E o máximo, se eu não me engano, é 365, 375. O máximo que ela vai cobrar do valor. Pounds. Pounds. Ok. Então, digamos assim, você vai pagando 0,15. Se o seu valor de investimento lá chegou até de taxa, vai dar 375 ou daria 380, eles não vão te cobrar mais do que isso. Vai chegar só até 375. Eu só estou dizendo, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Não, sim, sim. Você deve estar pagando esse limite faz tempo, né, coitada? Eu não invisto mais nela. Quando a gente fala... Outra... Eu vou voltar nesse assunto ainda. Me permita ficar brincando aqui para eu tentar extrair o máximo da sua expertise. Mas quando você fala de ETF, aí você falou de 500 empresas. Uma coisa no Brasil me chamou muita atenção. E aí, me corrija aí. Me aponte a direção. Nos Estados Unidos tem, acho que é uma ETF também, que tem as 500 maiores empresas de tecnologia. Tipo, Apple. Sei lá. Apple. E aquilo eu falei, pô, eu quero isso. Gostei. Eu acredito nesse negócio. Isso aí vai crescer e tudo mais. É basicamente isso também, que eu poderia fazer isso pela Vanguard. Sim. A Vanguard, ela tem... Vanguard. Vanguard. Ela tem... Ela é uma gestora de fundo. Então, ela monta os saquinhos para você comprar. Com várias empresas. Isso. Então, assim, ela pode comprar... Por exemplo, a gente tem o índice aqui da bolsa... das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres, que é o FTSE. Aí, essa Vanguard, ela vai lá assim, aqui tem todas essas empresas. Tem Tesco, tem o Leve, tem todas... Aí, eu falo assim, então tem aquela carteirinha fictícia. Por que tem esses índices? Porque esses índices vão... Eles vão olhando como que está sendo a performance dessas empresas. Só é uma coisa fictícia. Mas aí, eu sou uma empresa. Tá. Sou a Vanguard, tá? Ok. Prazer. Prazer. Vou lá, peguei assim, vou copiar aquela carteira ali do FTSE 100, das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres. Vou fechar um saquinho e vou dar um nome para ela. Ah, o nome dessa aqui, se não me engano, é VUC o nome. Aí, eu vou lá e aí, por exemplo, você... Aí, eu quero investir na Bolsa de Valores de Londres, mas eu não sei muito como analisar uma empresa, qual delas será que é melhor. Certo. Aí, eu vou lá e compro aquele cestinho cheio. Eu compro da Vanguard e vou pagar o VUC. Aí, a Vanguard diz o seguinte, é 0,7% para você comprar esse fundo, esse ETF meu. Aí, você vai lá e compra esse... Então, acaba que você está investindo. Investindo, né? Geralmente, esses ETFs, eles têm um valor bem barato. Então, isso é muito bom. Você já faz uma boa diversificação, porque é o segredo dos investimentos, é você ter uma diversificação. Aí, você vai lá e compra um cestinho desse lá da Bolsa de Valores de Londres, das 100 maiores. Você já está investindo nas 100 empresas com, por exemplo, eu acredito que esteja numa faixa de 37 pounds, mais ou menos. 37 pounds, eu estou comprando uma ação, um saquinho. É, um saquinho de ação. Um saquinho de ação. Adorei esses termos. Imagine lá, né? Eu faço isso, porque quando eu estou explicando, eu realmente pego um saquinho, aí eu fico assim, o seguinte, imagina, aqui tem lá, eu vou lá e coloco a Unilever, texto... Uma criança entende. Aí, beleza, isso aqui, você compra esse saquinho e eu só te... Então, você me dá aqui 0,7, eu te pago e eu te dou nele e você vai ganhando o retorno em cima disso. Então, eu até falo, uma super dica aqui, quero começar a investir, não sei analisar a empresa, não sei ainda como que faz para analisar. Essa seria uma boa, um bom primeiro passo para começar. Eu comecei assim. Legal. Eu não sabia analisar, eu não sabia. Então, assim, eu peguei, então vou comprar um ETF, porque, primeiro, está super diversificado, é barato e mesmo assim, se você, ah, eu não tenho 37 pounds ou às vezes tem alguns ETFs que são 50, vai depender de onde que você, porque o ETF pode ser assim, só para explicar o que é o ETF. Vai embora. O ETF, ele é um fundo de índice que é negociado na Bolsa. Então, você compra ele como você compra uma ação. Só que é uma ação cheia de outra... A gente pega o saquinho e tem cheio de ações lá dentro. Então, está fechadinho ali, eu vou lá comprar. Então, quando vocês forem comprar na plataforma de investimento, você vai ver que ele vai... O preço dele vai ficar subindo e descendo igual uma ação. Por quê? Porque dentro dele tem ações ativas. Tem a Unilever que está subindo e descendo. Tem o Tesco que está subindo e descendo. Isso eu dando o exemplo desse índice do FTS 100 aqui do Reino Unido. Então, por isso que ele faz esse balanço de preço. Então, você vai lá e comprou. E mesmo uma coisa que você não... Se você não tiver 30 pounds e você tiver 10. Se você tiver 1. Se você tiver 2 pounds para investir. Mas tem ação de 2 pounds? Eu consigo comprar? Ação tem, mas tem uma opção aqui que algumas plataformas... Que são as que eu indico, que é o mercado fracionário. O que é o mercado fracionário? É você poder comprar uma fração de uma ação individual ou de uma ação de ETF. Então, por exemplo, eu tenho 1 pound só. Eu vou lá e quando você vai comprar, ele vai dizer qual que é a porcentagem. Qual é a quantidade da fração que você está comprando. E aí você vai receber tudo em relação àquele montante que você colocou. Por exemplo, eu quero comprar uma ação da Amazon. A Amazon está 3 mil dólares. Eu não tenho 3 mil dólares, mas eu tenho 50. Eu posso comprar um pedacinho da Amazon e eu já estou participando da performance dela, dos lucros dela. Estou participando. Os 3 mil dólares da Amazon é ilustrativo ou a média é isso? Realmente é isso. Ela se não tiver mais. Legal. Legal, legal. Muito bom. Informações de valor, hein? Conteúdo gratuito aqui. Você que está em casa, aproveita. Antes disso, posso fazer um ponto que eu esqueci, cara? Estou empolgado falando com você. E esse podcast só acontece porque a gente tem um parceiro. Vou até pedir ajuda para o meu parceiro também. Colocar o nosso parceiro aqui na tela. Não sei se vai dar. Dá, João? Ah, você é um gênio. Obrigado. A gente tem um parceiro que nos apoia, faz esse podcast acontecer. E eu queria pedir para você seguir o Instagram dos caras, que é a Omega Yamaha. Ou entrar no site também, www.omegayamaha.com. Então, se você precisa comprar uma moto, cara, os caras têm todo tipo de moto aqui. Desde a menor moto, a maior moto. E o melhor, os caras facilitam a forma de pagamento. Eu sei que às vezes você está aí analisando a ideia de finanças. Fala, pô, Edu, vou entrar no financiamento. Mas, dependendo da sua realidade, eles têm como flexibilizar isso para você. Atendimento também em português. Se você precisa de moto, moto de qualidade. Mecânicos certificados. Omega Yamaha. Os caras têm certificados da própria Yamaha. Vale muito a pena. Entra lá no Instagram. OmegaYamaha.com. Não, Omega Yamaha. É só o Instagram. E o site é www.omegayamaha.com. E você, que quer ser um parceiro do nosso podcast, manda um direct para a gente. A gente ainda tem cotas em aberto. Cotas, né? Tal, investimentos e tudo mais. Você pode investir. Equity. Equity, ó. Equity. Palavra do ano. Você pode investir aqui. Ter a sua marca sendo divulgada. Entrando em vários canais de comunicação. Spotify, YouTube, Instagram. Vale muito a pena. Tamo junto. Na Contramão Podcast. Apoiado por Omega Yamaha. Voltamos. Cara, muito bom. Então, você falou da plataforma que dá para eu fazer o fracionado também. Isso. Qual é essa plataforma? A que eu mais gosto hoje é a Trading 212. Ok. Ela estava fechada. Não estava aceitando novas contas. Então, eu estava super triste porque ela é barata. Ela tem a conta AISA. Já vou falar o que é a conta AISA. Então, ela é uma plataforma grande. Tem muitos ativos. E quando eu falo ativos, é ações, ETFs. Então, tudo isso tem dentro dessa plataforma para você poder investir. Enquanto ela estava em stand-by, ela não estava aceitando. Ela começou a aceitar essa semana. Tá. A voltar a aceitar as contas. Ok. Então, você pode entrar na fila. Que eu acredito que vai conseguir entrar nela rapidinho. Não vai demorar mais tanto porque antes eles ficaram pelo menos seis meses parados sem aceitar novas contas. Só esperando a waiting list. E a outra que eu gosto, que eu estava indicando nesse período, é a Free Trade. Tá. Ela é uma plataforma menor. Ela é aqui do quê? Então, elas estão cada vez... Tem menos ativos lá dentro. Estão colocando cada vez mais. Só que, para contas, ela cobra três pounds por mês. Mas, em relação às outras que nós temos no mercado, que cobram, por exemplo, o Trade. Quando eu falo cobram o Trade, é eu vou comprar uma ação. Eu pago para comprar essa ação. A transação em si é cobrada. Essa é a comissão, né? Eles acabam não cobrando. Então, para nós que estamos começando a investir, temos que minimizar os gastos em relação a plataformas. Quando você tem, por exemplo, um milhão, quinhentos mil e você quer investir numa plataforma premium, as taxas ficam bem menores. Que é o seu caso atualmente, né? Não só para... Caminhando. Que as suas palavras tenham poder. Se materializem. Se materializem e o meu milhão chegue rápido. Rápido. Dúvida. Dúvida, tipo, como se fosse o leigão ali para entender a lógica do processo. Comprei minha ação. Beleza. Comprei lá minha ETF, meu saquinho, tal, ok. Eu tenho a minha. Nem comprei fracionado. Eu tenho a minha. Sim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho que esperar... Eu vou vender isso quando? Eu tenho que ficar olhando para ver o melhor momento de vender ou não? Eu tenho que deixar isso lá por... Qual é a lógica? Paguei 37 pounds depois de um ano. Na média de mercado, isso vai estar valendo quanto? Se eu soubesse, eu já estaria milionária. Posso te dizer. Então, assim, primeira coisa. Quando você compra uma ação, você é sócio daquela empresa. Então, se você comprou uma ação, sei lá, da Amazon, um pedacinho dela, você já pode mandar uma mensagem, ei, e aí, sócio. Posso pôr no meu Instagram, sócio de Jeff Bezos? Pode, pode. Dá um peso, né? Se você não quiser dar um peso, você é sócio. Você tem um pedacinho dessa empresa. Precisa atualizar meu Insta lá. Então, você é sócio dessa empresa. Então, você vai participar tanto dos momentos felizes quanto dos momentos tristes, enquanto você estiver lá dentro. Certo. Então, você vai ser realmente como se eu fosse aqui sócia e aconteceu alguma coisa, não está indo bem o negócio e eu também não vou ganhar. Então, é realmente uma verdadeira sociedade. Um casamento. É um casamento, praticamente isso. E após isso, qual foi o restante da pergunta mesmo que agora eu já esqueci? Caramba, Di, que vergonha. Estou brincando. Beleza, eu sou sócio casamento. Eu quero saber o que eu faço. Eu tenho que aguardar, eu vou ficar acompanhando, mas o que eu faço? O que isso quer dizer? Como é que eu vou lucrar com isso? O que isso representa? Eu vendo quando? O que eu tenho que fazer? Quando você compra uma ação, você já tem que ter na sua cabeça que você está investindo para longo prazo. Porque se você investe para longo prazo, um ano você com essa ação é nada para quem investe ao longo prazo. Então, assim, quando vender a ação? Somente quando ela perder, a gente chama de os fundamentos dela. Quando a gente vai analisar uma empresa para comprar, a gente analisa os fundamentos dela. O que essa empresa faz? Qual que é os projetos dela? O que ela vende? O que ela produz? E quando alguma coisa muda em relação a essa empresa, por exemplo, eu comprei a Coca-Cola, mas agora a Coca-Cola não vende mais Coca-Cola. Ela trocou por um... Cocaína. Sei lá. Maconha. Qualquer coisa. Até essa ela foi vender tang. E talvez deixou de fabricar Coca-Cola. A gente já sabe que o produto Coca-Cola, a Coca-Cola, de fato, é o produto principal. Certo. Então, isso quer dizer que ela já perdeu um fundamento. Ela não está mais produzindo aquela que ela produzia. Então, provavelmente as ações vão cair. Ela vai perder. Eu não vou ter mais lucratividade com ela. Então, ela perdeu. Ela não está mais seguindo aquilo que ela me prometeu quando eu comprei aquela ação. Então, talvez ali seria o momento de você vender essa ação. Certo. Se a empresa mantém tudo aquilo que... Os fundamentos que você acredita, você só vai vender lá quando você estiver chegando perto da sua aposentadoria. Aí a gente começa a fazer as trocas, né? Quando a gente está chegando perto da aposentadoria, nós não podemos deixar todo o nosso valor alocado em renda variável. Porque pode acontecer uma crise, um outro coronavírus, e aí perdemos todo o dinheiro e eu ia me aposentar naquele ano. Então, aí a gente compra para deixar. Dúvida. Vou comparar com o mercado brasileiro, que foi uma experiência que eu tive. Se eu não me engano, a ação do Banco Inter custava 13 reais. Não vou se lembrar, mas ela teve um crescimento que eu falei, uau, eu olhei, o sistema, ela estava valendo 72 reais. Na visão longo prazo, imagina que eu tivesse mil ações aí. Eu mantenho essa estratégia de tipo, vou deixar porque essa empresa vai continuar crescendo porque ela está alinhada com os próprios valores e ela só vai crescer ou não. Aproveito o momento e vendo e eu vou ter lucrado toda essa diferença do que eu paguei e eu posso investir em algum outro negócio. Não vende. Não vende. A gente chama de buy and hold. Eu nem fico olhando os meus investimentos, eu compro quando eu sempre tenho uma reservinha também que é de oportunidade. Então, quando a bolsa cai, vamos lá, vamos às compras. Então, eu sempre tenho essa... Quem é buy and hold, quando a bolsa cai, então quem teve muito... Quem tinha dinheiro guardado, quem tinha uma reserva financeira, uma reserva de oportunidade no ano passado, quando aconteceu o Covid, ganhou muito dinheiro. Porque ela caiu e quem entende... Porque quando a gente investe, a gente tem que desenvolver um mindset, uma mentalidade de investidor. E o que é essa mentalidade? É você ter autocontrole e saber o que você está fazendo. Quem perde dinheiro na bolsa é quem compra na alta e vende na baixa. Então, fica desesperado, porque não entende como o mercado funciona. A bolsa de valores, ela vai subir, vai descer sempre. A gente só tem que comprar na baixa. Quando a gente fala na baixa, é caiu. E quando cai a bolsa, não quer dizer que é ruim, gente. Porque a bolsa é feita de pessoas. Nós, pessoas que sabem e pessoas que não sabem o que estão fazendo. E aí, ficam com medo e vendem. E aí, é oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior o preço. Então, quanto menor a demanda, menor o preço. E quem investe a longo prazo, gosta de quando ela cai. Que a gente vai lá, porque o que acontece? Por exemplo, a Amazon. Vamos falar da Amazon. O ano passado, teve o coronavírus. Todo mundo caiu. A bolsa inteira caiu. A Amazon. A Amazon deixou de ser a empresa que é? Não. Não. Então, ela não perdeu fundamento nenhum. Ela caiu pela questão macroeconômica. Do que estava acontecendo fora. No mundo. Não por causa dela, de fato. Estou entendendo. Então, quem tinha e sabia do que estava fazendo, fez o que? Oportunidade. Eu vou comprar mais. Então, é aí que tem um livro que eu indico muito, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Inclusive, você que tem filho, é muito bom ler. Esse livro é demais. Esse livro é demais. E ele fala que o lucro está na compra e não na venda. Então, quanto mais barato você compra, mais lucro você tem lá no final. Tem aquela máxima que diz, compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos. É mais ou menos isso, né? Isso. É exatamente isso. Então, você tem que criar essa estratégia. E um outro livro que eu indico muito, que é Psicologia Financeira. É um livro que eu estou lendo agora. Eu vi nas suas indicações de livro. Maravilhoso, porque assim, investimento é muito mais o seu psicológico, mais o seu autocontrole do que, de fato, os rendimentos. Então, nós estamos falando aqui, comprei. Quando você compra uma ação, você está comprando ela pensando a tocar nessa ação, sei lá, daqui 20 anos, no mínimo, né? Sim. Tecnicamente isso? Isso. Isso mesmo. Você compra e esquece que ela está lá. Fecha aspas. Porque independente da movimentação dela no mercado, eu não toco nela? Não. Tá. Não. Isso é louco. É, isso a gente precisa realmente... Sangue e frio. Se eu paguei 50 pounds numa ação e hoje ela vale 30 pounds, eu continuo lá, firme e forte. Se a empresa tem os valores... Se você acredita naquela empresa, você analisou aquela empresa e você viu que aquela empresa, ela tem os fundamentos que você... você já analisou tudo, né? Top. Eu vou comprar mais. Uau. Ok. Eu vou comprar mais. Eu vou comprar mais. Eu vou comprar mais. Outra dúvida. Beleza, linha do tempo, organizei minhas finanças, já tenho meu fundão de emergência, já entendi um pouquinho de ETF, já baixei os apps, quero começar. Minha média de renda dentro da minha casa é, vamos pôr aí, 3 mil pounds. Estou conseguindo guardar para o mês, Didi? 500 pounds. Qual é a dica da Didi? Eu pego esses 500 e vou para cima. Se você está tudo certinho já, sim. Se esse é o valor, por exemplo, que você vai direcionar para investimentos, né? Então, sim. E ter também uma coisa que a gente sempre fala, é se pagar primeiro. Você, quando você organiza o seu orçamento, você... Ah, então é 500 pounds que eu invisto todos os meses. Então, eu recebi, eu não ganho mais. O meu salário não é mais 3 mil. É 2 e 500 que eu vivo. Interessante. Vai, porque um dos fatores de multiplicação do seu dinheiro é a disciplina. É você investir todos os meses. Sem exceção. Sem exceção. Disciplina total. Disciplina total. Então, assim, recebeu esse dinheiro, já vai para lá. Eu vou lá e faço os meus aportes. E assim, vai fazendo isso todos os meses. Porque parece que pela nossa cultura, ou até pela cultura, né? Os padrões mentais, família, você fala, não, já que eu estou apertado esse mês, eu não vou comprar. O próximo eu compro, o próximo eu compro. E nunca vai fazer. A gente prioriza tudo menos a gente antes. Então, tudo que a gente quer, a gente prioriza primeiro. Em vez de se preocupar. Porque muitas pessoas falam, ai, Diana, mas eu vou ficar me preocupando assim com o futuro. O que eu estou te pedindo é para você separar 20% do seu salário. 20% do salário. 20% é o mínimo. Tem gente que às vezes está começando a se organizar e pode colocar 10. Beleza, é você colocar o quanto você consegue. Mas assim, tem uma meta de pelo menos 20. 20% é o ok. Aí assim, ah, mas nossa, 20% vai para o seu futuro e você tem 80% para viver hoje. Eu não estou te pedindo para você botar 80% para o seu futuro e viver com 20% hoje. Eu estou te pedindo para você. É uma fatia tão pequena e as pessoas não querem fazer isso. E aí quando chega lá na hora de se aposentar, não tem dinheiro para se aposentar. Você é contra cartão de crédito? Não, se souber usá-lo. Eu tenho cartão de crédito, eu uso cartão de crédito, mas eu tenho um, aqui no Reino Unido principalmente. Cartão de crédito, ele é só indicado para duas coisas. Melhorar o seu credit score. Top. E se ele te dá algum programa de ponto. Se ele não te dá, já não vale. Então assim, é só para isso. Aqui não parcela, aqui não tem essa questão de parcelamento. E se alguns parcelam, eles vão te cobrar alguma coisa. Alguns dão alguma promoção, ah, de três meses não cobra. Mas isso é uma armadilha para você comprar mais e gastar mais e poder usar os juros. Por quê? Os bancos aqui, não são como no Brasil que eles ganham muito dinheiro. Os bancos na Europa em si, eles falem com muita frequência. Interessante esse dado. Então aqui, por exemplo, um setor que não é bom na Europa, é questão de banco. No Brasil é ótimo o setor bancário para investir. Mas aqui, a taxa de juros do país é muito baixa. Então esses bancos, eles não têm, eles fazem de tudo para que você pague juros. Você pode, não sei se você tem cartão de crédito, mas o que as empresas de cartão de crédito fazem? Quando você for pagar, ele não mostra para você o valor total. Ele mostra para você o mínimo. Porque ele quer que você fique nessa bola de neve. Infinita, né? Infinita. E muitas pessoas entram nessa bola de neve do cartão de crédito. Então assim, o que que eu faço? Eu uso o cartão de crédito ao meu favor. Tá. Eu, por exemplo, eu separo, eu tenho todos os budgets, né? O que que se é o budget? É aquele orçamento do mês. Por exemplo, eu tenho 200 pounds que é de alimentação, é 100 de transporte, é 20, 200 pounds que eu deixo de for fun, que eu chamo, que é para você se divertir, sair, fazer o que você quiser. E aí eu tenho esses budgets já. Aí o que que eu faço? Eu vou lá e gasto no supermercado, eu compro no cartão de crédito, mas eu já tenho dinheiro para pagar. Inteligente. Então assim, eu ganho os pontos do meu cartão. Top. Eu melhoro o meu credit score. Já paga na lava. E tenho o dinheiro lá para quando vencer a fatura, eu já estou lá prontinho para pagar. Não gasto mais do que eu não tenho. Eu gasto dentro do meu budget ali dentro. E o que que é o problema das pessoas? É gastar o que não tem. E aí entra nos juros, e os juros do cartão de crédito é infinito, né? Nenhum investimento vai te dar o que esse cartão de crédito te dá de juros. Você sabe que é o na contramão, né? Então a gente vai perguntando coisas que as pessoas querem perguntar, mas não tem coragem. leasing, leasing de carro. O que que você acha? Você que tem uma mentalidade de investidora, eu quero ter um carro, vale a pena leasing ou não vale? Sinceramente, as pessoas gostam de antecipar sonhos. E essa é uma forma de antecipar e pagar caro. Então, quer comprar o carro? Você pode comprar o carro. Você quer comprar o carro mais caro do mundo? Você pode. Guarda esse dinheiro pra comprar. O negócio é que as pessoas não querem esperar. Elas querem o carro pra agora. Não quero pensar assim, eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou fazer uma renda extra pra comprar esse carro o mais rápido possível. Não. Eu vou procurar o melhor financiamento que tem pra eu conseguir esse carro amanhã. não pesquisam, não se programam. Sabe que comprou um carro não é só o carro. Tem seguro, tem várias coisas. Se programa pra isso. É a mesma coisa quanto quem quer comprar a casa. Ah, eu tenho que dar 20 mil de entrada. Mas não é só a entrada. Você tem que pagar o advogado. Você tem que pagar quem te ajudou a comprar a casa. Se às vezes você contrata alguém. Você tem que se mudar. Você tem que pagar também manutenção. Ninguém coloca na ponta do lápis o que vai gastar quando compra uma casa. É só não. Tem que comprar a casa. Eu tenho que colocar 20 mil pounds que eu tenho que dar de entrada. Mas não pensa em outros gastos que a gente vai ter. Então assim, sinceramente, comprar carro financiado é você antecipar sonhos. Se programa, beleza. Você quer fazer isso? Então, como que você vai guardar esse dinheiro? E muitas vezes o carro aqui não é tão caro. Não mesmo. Aqui você quer comprar um carro? Você compra com mil pounds. Sim. Obviamente, talvez não vai ser o carro mais... Sim, sim, sim. Meu primeiro carro eu paguei 300 pounds, cara. É surreal. Outra dúvida. Você falou de casa. Eu sabia que essa pergunta ia sair. Ah, você acha que eu vou perder a chance, pô? Me fala. Essa pergunta eu sabia que ia sair. Manda aí. Então manda. Fala aí. O que você acha de todo esse estímulo do governo, toda essa engrenagem? Eu acho que comprar casa, ela não depende só da questão financeira, mas tem muitas pessoas que têm sonhos. E eu não brigo em relação aos sonhos das pessoas. Então assim, pra mim, comprar casa não vale a pena. Pra mim é situação de vida. O que eu quero pra mim? Eu não tenho sonho de comprar casa. Eu não tenho. Agora, porque muitas pessoas falam, Ah, mas é investimento. A casa própria, ela não é aquela investimento. Ela é um bem. Ela só é sua quando você paga ela inteira. Ah, mas o aluguel e tudo mais. Tem muitas questões que as pessoas não colocam na ponta do lápis, que não é quando você tá lá. Ah, estragou o negócio. Ei, Landlord. Seguinte, quebrou o negócio aqui. A casa é sua? Você que paga. Imposto sobre a casa. Tudo você paga. Só que quando a gente compra, quer comprar a casa, a gente só olha o valor quando eu pago do aluguel. Então, assim, e depende muito. Muitas vezes vale a pena. Muitas vezes não vale a pena. A questão de comprar uma casa é matemática. Não tem. É só os números vão te mostrar. A questão de juros, quanto você tem de entrada pra pagar. O que que acontece? Quanto menos, todo mundo feliz da vida porque o governo tava com um projeto ali de dar 5% de entrada. Sim, 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 sim. Mas, gente, ninguém... Não tem almoço grátis. Ele tá fazendo isso porque ele tá ajudando os bancos também. Os juros ali são maiores. Não pensa que o governo tá assim, ah, não, vou dar uma casa. Não, vai lá e compra uma casa. Ele fez isso pra movimentar a economia. As pessoas não estavam gastando dinheiro. Então, isso faz com que as pessoas não vão comprar uma casa. Vão pagar juros. Entendeu? Então, assim, nem, como diz minha avó, nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, essa questão de comprar casa é muito específica de cada um. Muito específica. Então, assim, no meu ver, eu não compraria uma casa. Não compraria. Não compraria uma casa. Por quê? Primeiro, que eu não sei se eu vou morar aqui pra sempre. Tá. E eu não quero uma dívida enorme. Eu não gosto de ficar fixo num lugar. Então, assim, eu gosto de ter a liberdade de poder me mudar a qualquer momento. Então, se eu não quiser mais morar em Londres, eu vou morar em outro lugar e eu não vou precisar. Ah, mas vende. Gente, comprar casa não é assim. Ei, tô vendendo uma casa. Como é que seja Londres? Não é assim o mercado. Não é como você compra e vende uma ação. Não é dessa forma. Então, você tem que pensar que é uma dívida enorme. Principalmente assim, ah, eu vou embora daqui oito anos pro Brasil, ou cinco anos, e aí vou colar e entra numa dívida dessa. Deixa eu tirar uma dúvida. Na verdade, teria várias coisas pra comentar, né? Porque eu imagino, eu não sei se você já fez esse posicionamento público sobre casa. A gente já, eu já fiz algumas lives, mas muitas pessoas me perguntam o que que eu acho, né? Eu trato, muitas pessoas me perguntam isso quando eu tô em aula, né? Quando eu tô dando a mentoria mesmo, porque aqui, os brasileiros, tem muita, eu preciso comprar uma casa que é muita gente. Eu acho que vem da nossa cultura, né? Tipo, ter a casa própria, acho que, e é interessante você falar, eu imagino quantas pedradas você deve levar em razão da própria cultura, entenda-me bem, tipo, como não? E aí, você falou que é uma questão matemática. Eu tenho um brother que sentou aqui, inclusive, e o caso dele é o seguinte, ele comprou, ele pagava 1.200 de aluguel, e ele pagou 850 na parcela dele. Sim. Deu o jogo. Por mais que ele possa ter um, claro, tem aí os fatores, né? Tem, sei lá, os impostos, tudo que envolve. Mas supomos que empatou o jogo no limite. Mesmo contando aí com problemas que ele possa ter em casa, quebrou isso, quebrou aquilo, mas é uma casa nova. Se o projeto desse cara, você falou que é sonho, eu entendi, seu posicionamento bem democrático, bem amável e tal. Mas pensando no cara que, vamos esquecer o sonho, análise financeira, o cara que tem um projeto de ficar aqui, e ele está empatando o jogo com essa questão de aluguel. Para esse cara, é no mínimo interessante ir por esse caminho? Ou, segunda pergunta, dentro da mesma, esse valor que ele está pagando disso, eu não consigo, ele não consegue pegar esse capital e comprar em ações, porque ele tem que pagar o aluguel, o que eu queria te... O que eu acho que eu sei que você quer dizer. Por exemplo, se ele está pagando menos aluguel, está pagando menos no mortgage dele, e ele pode fazer, ah, ele está pagando 800 e tem, e pagava 1.200. Perfeito. Investe os 400 e paga o mortgage. Ok. Entendeu? Ok. Porém, porque as pessoas não fazem isso. entendi, entendi. Eu entendi, eu entendi o seu olhar. A questão é assim, como eu falei, muitas vezes vale a pena. Eu não sou contra comprar casa. Entendi. Eu sou contra a fazer decisões sem pensar, sem botar no lápis. Eu vou lá, então vamos calcular quanto que essa casa vai custar para mim nesses 30 anos, geralmente é 30 anos. Ela vai me custar, ela custava 400, ela vai custar 800. Então, quanto que é o meu aluguel? Qual que é o, quanto que eu conseguiria, quanto que, porque muitas vezes assim, você tem o, ah, mas eu estou pagando o mesmo valor do que eu pago no aluguel, eu pago na casa. Só que você já tem, sei lá, uns 40 mil pounds que você tem ali. E se você investisse esses 40 mil pounds, quanto que daria no final de 30 anos? Entendeu? Então assim, você está vendo que não é algo muito específico? Sim, sim, sim. Eu tenho que realmente saber qual que é a realidade da pessoa, qual que é o budget dela, aonde que é essa casa. Muitas vezes assim, ah, eu moro em Londres, trabalho online, e eu, eu ganho, sei lá, 5 mil pounds por mês. E aí eu estou na, eu vou morar, sei lá, numa cidade super pequena. Então o meu salário continuou sendo o mesmo, eu pagava, sei lá, dois mil e pouco aqui de aluguel aqui em Londres, eu fui morar, e o mortgage, se eu pagar até antes, vai dar, sei lá, 500 pounds. Aí, quem sabe, vale a pena, entendeu? Tá. Você fazer, você fazer essa estratégia, e sabendo que você vai investir esse restante que você iria pagar de aluguel, por exemplo. Deixa eu movimentar esse assunto também para um outro setor, que eu sei que você tem muita propriedade sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do governo aqui. Então, parece que o governo, abre um pouco mais essa, essa página, eu não sei se a melhor expressão é o incentivo, mas como que é essa relação do governo com os investimentos aqui? Parece que eu sou, eu tenho facilitadores, eu tenho, o que que acontece? O que que você tem de informação que a gente pode deixar o cara falar, pelo amor de Deus, isso é muito louco, eu não tinha ideia que isso funcionava assim. Então, aqui no Reino Unido, o governo tem, eu posso dizer que é um incentivo, porque não deixa de ser um incentivo, né? Quando ele te dá uma facilidade, ele te faz você pagar menos imposto para ele, ele está querendo que você invista, ele está querendo que você use isso, então é realmente um incentivo. Então, aqui no Reino Unido, a gente tem uma conta que se chama AISA. Eu já digo que eu sou a garota AISA, eu só falo dela, a gente é amiga e tudo mais, essa conta. Só que muitas pessoas, quando lêem, principalmente nós brasileiros, quando a gente vai ler o nome dela, a gente pensa que é uma conta de savings, mas não. Não só. Então, porque o nome dela é Individual Savings Account. Aí a gente já pensa, é poupança. É poupança. Então, para mim não vale. Não é poupança. Só que não. Então, assim, eu digo que ela é um, ela é uma rede, ela tem quatro pontas. Então, essa conta, a gente fala que é uma conta geral, é contas AISA. Ele tem quatro tipos de AISA. Então, a gente tem realmente a conta que coloca na poupança, que seria o cash AISA, que é aquela pontinha onde você vai colocar o dinheiro lá dentro. E o que é o AISA, que eu esqueci de falar, que é o governo te deixa investir dentro dessa conta até 20 mil pounds todos os anos. Então, cada ano, esses 20 mil pounds se renovam. E é tax-free. Tax-free. 20 mil pounds por ano. De capital, tá? De capital. Porque muitas pessoas perguntam assim, ah, então eu tenho que investir, o valor total tem que dar 20 mil lá dentro. Não. você pode colocar 20 mil de capital todo ano e se ele render 100 mil, é dentro dessa conta. É tax-free, entendeu? É dentro daquele valor. Top. Então, essas quatro contas, você pode dividir os 20 mil entre elas. Então, eu tenho o cash AISA, que seria a conta poupança. Tá. Que você colocaria o dinheiro lá dentro e você não iria pagar imposto sobre os rendimentos. Ok. E aí nós temos o Stock and Shares AISA, que é onde a gente investe em ações, ETFs, renda fixa, fundos, tudo dentro dessa conta. Que é essa realmente a conta que você deve investir, digamos, pra longo prazo, onde que você realmente vai... Top. Então, muita gente não sabia disso. Aí você tem mais uma outra pontinha que é Innovative AISA. Innovative AISA. isso. Ela é pra investir em peer-to-peer. Peer-to-peer é uma renda fixa que foi feita, né? Não é que foi feita, foi... Se iniciou aqui no Reino Unido, que é tipo as debentries no Brasil, basicamente. Você tem uma plataforma e aí pessoas físicas, porque debentries é só empresas, né? Mas aqui tem também pessoas físicas. Então, assim, você quer pegar dinheiro emprestado e você não quer pegar do banco. Você vai pra essa empresa de peer-to-peer e aí tem eu que eu quero emprestar dinheiro pra você. Eu quero ganhar dinheiro em cima. Então, o que que eu faço? Você pega, você quer dinheiro emprestado, eu te empresto. Essa empresa, essa plataforma, ela é a que vai fazer a transição entre nós dois. E aí vai ter que depender de como que é o teu crédito na praça. Você é C, ah, então você vai pagar uns juros maiores pra mim. Entendeu? Então, é basicamente assim, eu vou te emprestar um dinheiro e você vai me dizer como que você vai me pagar esse dinheiro. E aí o que que acontece? Aí dentro disso, você pode fazer isso através de uma conta AISA também, né? Então, você pode colocar dinheiro lá e vai investir nisso, né? Em dívidas, né? Que esses são investimentos em dívidas. Então, eu posso tanto emprestar dinheiro pra pessoas ou pra empresas. E quem tá responsável por me pagar se eu empresto é a própria pessoa? É a pessoa. E se tem inadimplência? Você não recebe. Eita, pega. Então, uma coisa bem importante. Peer to peer, ele é renda fixa, mas ele tem um certo risco. Não coloquem mais do que 5%, 5, 10% do dinheiro que você aloca mensalmente pra ações, os seus investimentos ali, porque você sabe que é uma renda fixa. E ela acaba te dando um pouquinho mais de rendimento em relação às rendas fixas que a gente tem aqui no OK, normalmente, porque ela tem mais risco. e é sempre assim. Quanto maior o risco, maior o rendimento. Sempre vai ser dessa forma. Ótima definição. Então, você pode investir nisso. Tem até algumas plataformas que são da Europa também, mas aí não tem o AISA. Então, é sempre assim, quer investir dentro do AISA. Sempre dentro do AISA. Cara, o AISA vale ouro. Essa informação vale ouro. Você é a garota AISA. Sou a garota AISA. É um app que eu baixo, é um lugar que eu vou. Como é que isso funciona? Posso terminar de falar só a última? Claro, me perdoe. Que grosseria minha. Que vergonha. Só pra todo mundo saber qual que é a última. Meu Deus, João. Cara, pra me sentir aqueles hosts amadores. Não, 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 é porque você também não sabia que tinha outra. E a outra, que é uma muito famosa, que eu também gosto muito, que é o Lifetime AISA. Essa é o tipo é um como é que eu vou dizer? Como é que você disse antes que o governo faça? Incentivo. Um incentivo, um incentivo maior ainda. Que quem tem entre 18 e 39 anos pode abrir essa conta. Que ela é indicada pra dois motivos. Ou pra você comprar sua primeira casa, tem que ser a casa aqui no Reino Unido, e você nunca pode ter nenhuma casa em nenhum lugar do mundo. Ou pra aposentadoria. E o que ela tem de melhor? O governo dá 25% em cima do valor que você deposita lá. Só que ela tem um limite, obviamente. Você pode colocar dentro dela 4 mil pounds por ano fiscal. Então, do dia 6 de abril até o dia 5 de abril do próximo ano. Então, imagina se você, eu, por exemplo, não vou comprar casa. Só que eu tenho a minha Lifetime AISA pra minha aposentadoria. Porque eu vou ter... Então, ele te dá até mil pounds por ano de bônus. Nenhum investimento te dá isso. de certeza nenhum. E ainda você pode investir esse dinheiro que tá lá dentro. Então, assim, eu sempre falo que quem tá dentro dessa idade, obviamente, tem muita gente que fica assim, ah, Diana, mas então, o que eu faço se eu não tenho fora dessa idade? Então, quem tá dentro entre 18 e 39, quem tá na portinha pra fazer os 39, já abre mesmo, não colocando nenhum dinheiro, abre. abre. Abre mesmo. Então, assim, se você não for comprar casa, por exemplo, eu tenho casa no Brasil já, tenho casa em Portugal, tenho casa em outro lugar, abre pra sua aposentadoria, é alguma coisa que você já vai estar investindo. Imagina, se você investir, você tem 30 anos até os 5, porque você só pode colocar dinheiro dentro dessa conta até você completar 50 anos. Depois disso, o dinheiro fica rendendo conforme os investimentos que você deixou lá. E você só pode tirar o dinheiro com 60 anos. no caso de aposentadoria. Ok. Tá? E aí... No caso de compra pra casa? Qualquer momento, você tem que deixar pelo menos 12 meses o dinheiro lá. Tá. Pra poder resgatar. Pra poder resgatar. E uma, né? Não é você que resgata, tá? É o solicitor. Então, não tem como você dizer eu tô comprando uma casa e não comprar a casa, entendeu? Ah, ok. Então, não é você que... Dá pra dar o gato, né? Não. Tá. Não. E outra coisa é, se você já tem casa em qualquer outro lugar do mundo e acha que o governo aqui, né? Ele não tem, de fato, conexão com os cartórios do Brasil, né? Cartórios imobiliários. Mas antigamente os bancos também não se conectavam. Hoje eles já se conectam. Então, assim, como a gente tá vivendo uma era digital, daqui a pouco todos esses documentos serão digitais. e um dia eles podem cruzar. E quando você vai comprar essa casa usando Lifetime Aisa e se você mentir, você pode ser preso porque você vai assinar um termo. Nossa! Aqui, você... É, por exemplo, você vai fazer qualquer coisa e você diz não, eu sou isso, eu sou aquilo, eles vão confiar em você até que o contrário seja provado. Então, não tente bancar o espertinho, dar um jeitinho pra poder pegar isso, pra poder comprar a primeira casa, porque pode dar ruim pra você no futuro. Lifetime Aisa Isso. Está me dizendo que eu posso colocar ali até 4 mil libras por ano. Isso vai me dar um rendimento de mil libras. Vou chamar de rendimento? Ou um aporte? Um bônus? Bônus. Porque rendimento vai ser como você vai aplicar todo esse dinheiro, porque dentro dessa conta Lifetime Aisa ela tem duas opções. Ou você deixa ela em cash mesmo, ela vai ficar como se fosse uma poupança, está lá 0,5, bem baixo, como uma poupança normal. Ou você investe, que aí é a parte onde você vai colocar o dinheiro num fundo, geralmente são fundos, então tem fundo já pronto pra você, você não precisa nem se incomodar. Tem um lá, eu sou cautelosa, eu não gosto de... eu tenho medo de ações, então eu deixo meu dinheiro lá, vai render, sei lá, 3, 4% por ano, uma média, tá gente? Média. Ah, eu sou moderado, então eu vou ter um fundo lá que vai ter um pouco mais de investimento em renda variável, aí ele vai conseguir me dar um retorno um pouco melhor. E a gente tudo pensando no longo prazo. Ou você é mais agressivo, então você vai aplicar esse dinheiro nesse fundo mais agressivo e você pode ter um rendimento maior. Ah, então imagina, você tem 30, você vai completar 50 anos, então você vai ter em torno de 20 mil pounds de bônus do governo. É mil pounds por ano. Uma coisa é o rendimento que isso vai gerar, outra coisa é o bônus do governo. Isso. Garantidamente, eu já tenho os 25% de bônus do governo, se eu tiver 4 mil pounds lá dentro, isso vai simbolizar mil pounds de bônus. Sim. E uma coisa é muito importante, eu coloquei 100 pounds da duas semanas, a própria plataforma calcula quanto que é 25% de 100 pounds e já deposita esse dinheiro. Quanto eu vou colocando? Não é assim, eu coloquei 4 mil esse ano, então todos os anos ele vai me dar 25%? Não. Ele só te dá bônus quando você coloca esse dinheiro lá dentro. Então, se você colocou 4 mil, ele te deu mil e ele vai ficar rendendo conforme você aplicou o dinheiro lá dentro. E esse rendimento, ele é proporcional ao valor total, aos 5 mil ou é proporcional aos 4 mil? ele vai ser aplicado, você aplica o dinheiro, tudo junto. Cara, onde você descobriu esse tesouro de informação? Estudando, né? Estudando. Fussando. Até entender, porque primeiro também para mim foi terrível. E como que é? É um app? É um lugar? É uma carta? É um exame de sangue? É os... As plataformas que oferecem essa opção. Por exemplo, essa Trading 2 & 2 que eu invisto, ela tem uma opção só de AISA, que é a Stock & Shares. Então, algumas tem só Stock & Shares, outras só tem o Lifetime AISA, outras só tem o Cash AISA. Ok. Então, por isso que é essa... Ok, estou engerando. Essa função de várias plataformas. Então, aí você vai abrir, é como se fosse abrir uma conta normal, tá? Só que você vai ter AISA. E para quem... Quem pode usar essa AISA? Tem que ser residente fiscal no Reino Unido. Tá. Tem que ter o Insurance Number e ser residente fiscal. Porque ter o Insurance Number não quer dizer que você é residente. O que configura um residente fiscal? Morar aqui, né? E pagar suas taxas e morar aqui por pelo menos 183 dias por ano. Tá. Isso é... Você paga suas taxas aqui. Sim, sim. Então, você é considerado um residente aqui. Você mora pelo menos 183 dias por ano aqui. Então, quem morou aqui há cinco anos atrás e tem, você não... Você não vai conseguir abrir porque você não é mais residente. Você não mora mais aqui. Deixa eu fazer um cálculo básico. Você olhou eu fazendo a conta, assim, como quem diz, nossa, ele está fazendo conta de tabuada com os dedos. Fiquei até com vergonha agora. 4 mil por ano aplicado Life Time AESA que, na verdade, se tornou 5 mil tirando os rendimentos. Isso. A média de entrada de uma casa é 20 mil libras, 30 mil libras. Uma média, né? Então, se eu tenho 5 mil por ano para eu bater 20 mil libras eu precisaria de 4 anos. É isso? 5, 10, 15, 20. Você está falando dos 20 mil para dar entrada ou dos 20 mil do limite? Para comprar a casa. Para comprar a casa. Ah, tá. Então, seria isso. Basicamente, o quanto pode até ser antes devido a como você vai aplicar o dinheiro. Mas eu sempre digo, você quer comprar a casa, deixe o dinheiro em cash. Não deixe investimento. Ok. Ok. O em cash seria os 4 mil mais os 25% rendendo como uma savings account. Um bônus. Isso. Vai render, por exemplo, sei lá, Vai depender de onde você vai colocar, né? O dinheiro. Mas quando é, eu sempre falo, você vai usar a Lifetime Iza para comprar a casa, deixa dentro dos savings dentro da Lifetime Iza. Não sei se dá para entender, mas é como, imagina que aqui, aqui é o meu Lifetime Iza, tá? Obrigado. Eu quero fazer, eu quero que a pessoa entenda exatamente isso. Aqui eu tenho uma Lifetime Iza e dentro dessa opção Lifetime Iza eu tenho uma partezinha aqui que é cash Iza e a outra eu posso botar o dinheiro para investir. Ok. Então dentro dela aqui, eu vou comprar a casa, eu deixo na opçãozinha, no banquinho ali, do cash. Porque quando é curto prazo, por exemplo, até 5 anos, é curto, médio prazo. E como você tem que ter certeza que você quer esse dinheiro para comprar a casa, você não pode arriscar e botar no investimento. Show. Então, ah não, Diana, eu estou usando esse Lifetime Iza para a minha aposentadoria. Investe. Dentro desse Lifetime Iza. Ok. Eu acho que eu vou precisar numa folha. Não tem problema. Você tem que pegar aquela vassoura, aquela almofada, só para você usar como você gosta de usar os recursos. Mas só para deixar claro Deu para entender? Deu para entender? Sim. Então, perfeito. É porque às vezes eu penso assim, nossa, será que eu estou falando grego? E as pessoas não vão entender. Mas o Iza, ela é uma aliada nossa e a gente tem que usar independente se você não vai morar aqui para o resto da sua vida. Por quê? Quando você vai embora do Reino Unido e você tem esse dinheiro aplicado, esse dinheiro é seu. Mesmo que você não more mais aqui, o que vai acontecer é você não precisar colocar, você não vai conseguir colocar mais dinheiro dentro dessa conta porque você não é mais um residente. mas você vai poder tirar o dinheiro quando atingir a idade. Tá. Tá? Então, essa é muita preocupação das pessoas. Ah, mas como é que eu vou investir a partir daqui? E aí eu vou embora e tudo mais. Você pode. Uma coisa que eu sempre aconselho é falar com o provider, né? Que é a plataforma e dizer o seguinte, eu estou indo embora do Reino Unido, mas vou manter meus investimentos aqui tudo ok para você? Porque a plataforma pode dizer não, não quero. isso não é regra. Então, eu não vou... Então, assim, consulte antes para saber, mas use. Use, porque principalmente quem tem de 18 a 39 anos, essa é uma opção maravilhosa para já investir na aposentadoria sem nem saber muito sobre o investimento. Cara, muito, muito valiosa. Assim, nessa sua pesquisa, tanto quanto você aprofundou nessa questão de investimentos aqui, tem alguma outra informação que você considera ela extremamente valiosa e a gente ainda não colocou ela aqui na mesa e você acha que ela é relevante partilhar? Uma questão que muitas pessoas não sabem, eu também ficava com muitas dúvidas, é que ninguém sabe como funciona a aposentadoria no Reino Unido. E aí vem assim, ah, Diana, estão descontando o dinheiro da minha conta lá, o dinheiro do meu payslip, e eu não sei o que que é, que se chama aposentadoria aqui do trabalho. E muitas pessoas saem, e eu sempre indico, não saiam dessa aposentadoria, porque a aposentadoria do Reino Unido aqui é 179 pounds por semana, se você trabalhar por 35 anos. Então, é nada. Então, se você não começar, hoje, a pensar na sua aposentadoria, você não vai ter que precisar de ajuda das outras pessoas, viver embaixo da ponte. Ou se você quer morar no Reino Unido, ou você come, ou você mora embaixo da ponte, porque os dois não dá para fazer com 9 mil pounds por ano. Então, assim, por isso, inclusive, porque as pessoas estão vivendo mais, e a taxa de natalidade está muito baixa, então, as pessoas acabam, o governo não tem mais como, não tem mais jovens para segurar, pagar o aposento, a aposentadoria para a previdência das pessoas velhas. Então, eles criaram essa questão da aposentadoria do trabalho, que é obrigatória, então, o trabalhador tem que, tem direito a isso, acho que é 3 meses, e aí você tem que pagar essa aposentadoria, o próprio empregador paga, e é assim, o empregador paga uma parte, o empregado paga outra, e o governo dá mais um bônus, que é o tax relief, que é lá no final, para você pagar menos imposto quando você for retirar esse dinheiro. Então, isso também já é um incentivo, então, assim, quem é empregado, principalmente, mantenha isso, o que eles chamam de workplace patient. e uma outra questão também é, se já, eu sempre falo, ah, qual que é a ordem de ano dos investimentos para eu fazer, então, né, de como aplicar o meu dinheiro? Então, eu diria, se você for empregado, primeiramente, mantenha a sua workplace patient, tenha ela. Segundo, tente conseguir usar todo o seu limite do seu AISA em investimentos. depois disso, uma pensão privada. Nunca invista numa conta que a gente chama de GIA, que é a conta General Investment Account, que é onde você pode pagar imposto, né, se você passar pelos limites. Então, sempre você é morador do Reino Unido, eu digo que eu não aceito abrir conta fora de uma conta AISA, só se você gosta de pagar imposto, aí tudo bem. Aí pode abrir, mas se você não gosta, quer ter mais dinheiro no seu bolso, abre uma conta AISA. E para eu ter a certeza que eu estou abrindo uma conta AISA, como que eu faço? Quando você vai abrir a conta, a plataforma, se ela tem AISA ou não, ela vai dizer, ah, abre uma conta aqui, AISA. Pronto. Você vai abrir, é igual abrir uma conta normal. Esses bancos convencionais, tudo tem? Tipo, Barclays, Netwest? Eles têm, geralmente, Cash AISA, mas eu não aconselho, se acaso eles tiverem Stock and Shares AISA ou Lifetime AISA, eu não aconselho a abrir no bancão, porque, novamente, bancão só quer fazer algo de bom para ele, não para você. Então, as plataformas você consegue economizar mais na questão de taxas. Interessante, cara. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ai, por que eu não soube disso antes? Não, mas o legal é que, assim, imagina o cara que está assistindo agora, de repente está há 10 anos aqui, não tinha essas informações, mas ele está tendo contato, está conhecendo alguém que entende, sabe como fazer, sabe como instruir, isso pode alterar a perspectiva, alterar o futuro, alterar a vida. A pessoa está com 19 anos, está assistindo o podcast, fala, pô, eu gostei desse lance do Lifetime AISA, vou para cima, e isso só pode gerar benefícios para ele. Então, nunca é tarde, a informação não ocupa espaço, o conhecimento não ocupa espaço. Eu sempre falo que a regra básica para você investir é você ir atrás de conhecimento. É a mesma coisa, assim, se você vai para um lugar diferente que você não conhece, você não tem Google Maps, você não tem nada, você não consegue chegar até lá. Sim. Ou você tem medo de se perder. Quando você tem o Google Maps, ou você sabe para onde você está indo, você fica mais tranquilo. e nos investimentos não é diferente. Eu quero investir em ações, eu preciso estudar o que são ações. Porque a maioria das pessoas tem medo de investir porque eles não conhecem. Não tem conhecimento. E não pensa que você tem que ser o rei da matemática, a rainha da matemática, ser uma economista. Gente, eu nunca fui a rainha da matemática. Eu sempre passei com sete na escola. Legal você falar isso. Muito legal. a Diana vem aqui e faz a conta fora da calculadora. Não sei. Não vou fazer. Eu tenho calculadora, eu vou fazer. Então, assim, não pense que você tem que ser o expert em matemática, em economia. Não, você tem que estudar o básico. O básico é o feijão com arroz. O arroz com feijão. É você saber o que é, como... Estar interessado. O conhecimento vai te trazer tudo o que você precisa. Aí todo mundo diz assim, ah, Diana, mas como que você aprendeu tudo? Lendo. Lendo. Muito legal. Isso é muito legal, Diana. Então, se você quer investir, não fique parado reclamando, ah, eu quero investir, mas eu não tenho tempo. você só tem tempo para aquilo que você tem prioridade. Se você não investe ainda ou se você não tem um plano de aposentadoria, algum planejamento, é porque isso ainda não é prioridade para você. Só que pode ser que quando isso seja, você já não vai ter tanto tempo para poder investir. Di, me fala uma coisa. já estou me sentindo. Todo mundo me chama de Di, de Di. Di, eu lembrei dos trapalhantes. É. Di, ok. Dúvida. Estamos indo para o final. Sim. Então, essas informações são muito importantes que... Eu sei que você tem mentorias. Você tem quantas mentorias? Mentorias, eu tenho duas. Tá. E tem uma consultoria. É uma linha, né? Primeiramente, eu tenho a consultoria de organização financeira. Legal. Aquelas pessoas que têm ou algum problema com dívidas ou precisa se planejar para comprar uma casa e não sabem como organizar o orçamento para poder chegar lá ou tem um descontrole financeiro que eu quero investir, mas eu sei que está errado a minha parte de organização. Então, a gente faz essa consultoria. Legal. Aí, eu tenho uma mentoria que é a mentoria ao vivo comigo. Ela é em grupo. Tá. E eu abro, geralmente, ela uma vez por mês. Tá. E aí, essa mentoria é de introdução aos investimentos. Então, eu mostro tudo que você precisa saber para começar. A base. Legal. A base. Legal. E aí, a outra mentoria que seria após essa é você para quem já tem um conhecimento básico. Assim, não precisa saber ser o expert em investimento. Eu sei o que é uma ação. Eu sei o que é um ETF. Eu sei como o mercado funciona. Sobe e desce. Assim. Como que funciona. E aí, essa mentoria ela é já mais prática. Essa é uma mentoria junto com o Daniel, que é economista. que ele é meu sócio nisso. Então, nós temos uma carteira de investimentos. Ela é exclusiva para quem mora na Europa. Então, não só para quem mora no UK, mas também quem mora em outros países, porque a gente disponibiliza os investimentos lá todos analisados já, todos prontinhos. E tem aulas. Então, o que a gente quer passar é que não só você receber uma carteira de investimentos, para você saber o que você está fazendo e você estudar. Porque é uma escola. Top. Então, para você ter os melhores rendimentos, o que eu te dei hoje pode ser que amanhã não te sirva mais, porque o mercado é variável. E tem indicações de renda fixa, renda variável, tudo mais. E algo, também, um grupo de troca de dúvidas a hora que você quiser. Então, é realmente, eu fiz uma escadinha. Legal. Uma escadinha para atender todos os públicos, principalmente quem quer investir para aposentadoria e tudo mais. Então, as pessoas perguntam, tem curso ainda? Ainda não, mas logo sairá, se Deus quiser. Um curso online de... É que acaba as pessoas tendo mais, eu, com todas essas minhas mentorias, acaba que o meu tempo é muito escasso. Sem dúvida. E aí, eu também tenho que estudar, não é... Eu tenho que, também, acrescentar mais conhecimento em mim para poder passar para as outras pessoas. A Diana, que começou o ano passado, não é a mesma mais desse ano. Então... E se eu fosse deixar uma mensagem hoje... Já olha para a lente e manda essa mensagem aí. Vai no coração da sua audiência. se eu pudesse deixar uma mensagem, é... Não pense que você sabe pouco e não pense que você precisa de muito. O que você precisa é querer, é começar e dar o primeiro passo. E se você pensar que o inglês é o que vai... Vai impactar... Ah, não, eu não vou conseguir investir por causa do inglês. É mentira. Estou aqui como só prova de que eu não sabia quase nada de inglês. e inclusive os investimentos me ajudaram muito a melhorar o meu inglês. Então, assim, comece nem que seja com 10 pounds, mas comece e tenha disciplina que eu tenho certeza que quando você chegar lá no seu futuro, você gostaria de ter começado antes, ter colocado mais e às vezes ter feito trocas na sua vida que iriam te deixar com uma vida muito mais confortável. e eu não estou te dizendo para você não ser restritivo, é você ser equilibrado e equilíbrio é tudo na nossa vida. Caramba, caiu até uma lágrima aqui, velho. Didi no UK é o Instagram dela. Ela que é mentora de Tiago Negro, Bruno Perrini, Natália... Da Beyoncé. Tá, fô, Beyoncé, faltou a dancinha, né? Você nos deve uma dança no seu retorno aqui. Muito legal esse bate-papo. Agregador, parabéns, muito simpática, informações que valem ouro. Tenho certeza que quem está clicando nesse episódio sai daqui enriquecido. Sigam ela no Instagram, vale a pena. Tem live lá toda semana? Como é que é? Nossa, tem muita live lá já gravada. Tá. Muita coisa... Estou sempre fazendo live com parceiros e tem muita consultoria grátis, inclusive nos stories, né? Eu atendo muita... Que legal. Coloco muita caixinha de perguntas. Então eu tiro muita dúvida. se você parar com o caderninho que eu tenho algumas pessoas que já fizeram isso, sentar lá e estudar o meu Instagram inteiro, eu tenho certeza que muita coisa você já vai ter lá. Porque eu entrego muito conteúdo gratuito. Muito. Sensacional. Estou muito feliz. Obrigado. sinta-se convidada para um próximo retorno porque quando sair seu curso online aqui já vem nos avisar. Falamos com o Didi no UK. Tá lá no Instagram dela. Não esquecendo que a Ômega Yamaha é patrocinadora oficial desse podcast. Agradecer a Ômega pelo suporte, apoio. se você não tem uma moto e quer financiar. Só para quebrar o gelo. Mas temos a Ômega Yamaha que pode facilitar a sua vida. Você pode entrar lá no Instagram dos caras Ômega Yamaha ou no site www.omegayamaha.com Esse foi mais um Na Contramão Podcast. Episódio que vale ouro. Salve, estude e siga Didi no UK. Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigada. Valeu. É um pouco bem.